Mega Curioso apresenta Grandes artistas que eram multitarefas. A história já nos mostrou que existiram pessoas extremamente conectadas e que conseguiam fazer praticamente de tudo. Essas pessoas eram tão talentosas que expandiram seus dons para diversas áreas. Será que você consegue se identificar com alguma delas? Leonardo da Vinci. Esse com certeza é o melhor exemplo de uma pessoa multitarefa da história. O cara só se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Ufa! Muitos dos seus experimentos trouxeram avanços para todas essas áreas. Aposto que se Da Vinci tivesse acesso a um desses notebooks de alta performance, como um Delsys PS 13, ele iria criar, escrever e inventar mil vezes mais. Albert Einstein. Einstein. O brilhante físico também era um grande amante da música e nunca deixava de tocar seu violino e seu piano. Já pensou se naquela época existisse computador com internet? Einstein com certeza iria postar alguns vídeos dele tocando suas músicas. Andy Warhol. O famoso pintor considerado um dos maiores nomes da pop art também atacava como cineasta. Com vários filmes experimentais, como Empire, que é só uma câmera filmando o prédio Empire States por mais de 8 horas, o artista sempre estava buscando coisas doidas para registrar. Se ele tivesse um notebook com câmera para o HD para registrar suas criações, com certeza teria um dos maiores canais do YouTube de hoje. Carl Sagan. O cara era cineasta, físico, biólogo, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, escritor e ainda produtor e apresentador da série Cosmos. Imagina as teses científicas incríveis que Carl Sagan poderia divulgar para o mundo inteiro, em tempo real, se na época dele existisse a tecnologia de hoje. É, esses gênios não tinham acesso a toda essa tecnologia, mas a gente tem. Com um notebook como o novo Dell XPS 13, com a décima geração de processadores Intel Core i7, os multitarefas do passado e de hoje podem ter desempenho superior, maior, produtividade e performance aprimorada. É pequeno, portátil e extremamente poderoso para você levar para onde for e com uma câmera Full HD para você sempre registrar suas criações. E com uma memória de 16 GB e armazenamento SSD de 512 GB com drives PC e E para muito espaço e rendimento incrível. Imagina o que Da Vinci, Einstein, Andy Warrell e Carl Sagan poderiam fazer com toda essa potência. E imagina o que você vai poder fazer com tudo isso. Conta aqui para a gente seus planos e suas invenções e se você se identificou com os gênios multitarefas da lista. E quer saber mais sobre o novo notebook da Dell? Vamos deixar um link aqui na descrição para você ter todas as informações que precisa. Até a próxima animação!